Agora eu estou na tribuna de honra do Machadão aqui em Natal. Em 2014, esse local será ocupado por autoridades no mundo inteiro. E eu estou com a honra de estar aqui nesse momento. Não será exatamente desse jeito. Como eu disse antes, em julho, vai começar a demolição do estádio para construir um novo lugar dele. Mas, certamente, eu posso afirmar para vocês que é uma emoção muito grande estar aqui pouco antes desse estádio ser demolido. Olha o que está devendo. Infelizmente, como eu vou embora hoje, não poderia estar aqui presente em um jogo do campeonato aqui do Rio Grande do Norte, o campeonato estadual. Hoje à noite vai ter jogo aqui no Machadão, mas eu estou indo embora agora na hora do almoço. Até a próxima.